Uma Guerreira no Senado Nossa Guerreira lá no Senado Tô com Vilma, a Guerreira Eu não fico de bobeira Voto 4-0-0 Porque é Vilma que eu quero Tô com Vilma, a Guerreira Eu não fico de bobeira Voto 4-0-0 Porque é Vilma que eu quero A Guerreira do Povo é Vilma A nossa Guerreira lá no Senado Vai ser melhor pro nosso Estado Lavante a mão Fazendo ver Que esse voto É pra vencer Vai ser melhor pro nosso Estado Nossa Guerreira lá no Senado Lavante a mão Fazendo ver Que esse voto É pra vencer Vai ser melhor pro nosso Estado Nossa Guerreira lá no Senado Tô com Vilma, a Guerreira Eu não fico de bobeira Voto 4-0-0 Porque é Vilma que eu quero Tô com Vilma, a Guerreira Eu não fico de bobeira Voto 4-0-0 Porque é Vilma que eu quero Guerreira, Guerreira, Guerreira Uma Guerreira no Senado Guerreira, Guerreira Vai ser melhor pro nosso Estado Guerreira, Guerreira Uma Guerreira no Senado Guerreira, Guerreira Vai ser melhor pro nosso Estado Agora é Vilma no Senado Melhor pra você Melhor pro nosso Estado Agora é Vilma no Senado Melhor pra você Melhor pro nosso Estado